Olá, neste vídeo iremos aprender a como seguir a nossa leitura de forma online e também de forma offline através do aplicativo Leia Paraná. Uma vez que já tivermos o aplicativo baixado no nosso dispositivo móvel e feito o nosso login com o arroba escola iremos clicar na nossa área de usuário localizada através do ícone de três barrinhas no canto inferior direito onde está escrito mais. A partir daqui selecionaremos a opção clube de leitura. Vamos clicar no plano de leitura da nossa turma e quando ele estiver carregado vamos selecionar a aba conteúdo aqui em cima. Então navegamos através da seta da direita e clicamos em conteúdo. Nesta aba teremos acesso a todos os títulos que fazem parte do nosso plano. Basta clicar no menu de três barrinhas do canto superior direito para ver todos os livros. Aqui você poderia clicar naquele que já escolheu e quer continuar a leitura ou então selecionar uma nova se assim desejar. Eu vou seguir a leitura que eu já comecei como exemplo. Quando eu clico no livro eu posso apertar aqui em ler. Se for uma leitura nova aparecerá o botão acessar e em seguida já aparecerá esse mesmo de ler. Clico nele e o meu livro vai carregar. A partir do livro carregado eu já posso personalizar a minha leitura e também ter algumas interações. Por exemplo, se quisermos saber o significado de uma palavra clicamos nela e um dicionário com seu significado aparecerá. Outra interação é selecionar uma parte do texto que deseja e adicionar um destaque na cor que quiser. Quando clicamos no meio do texto vamos ter mais interações na parte superior como marca página e no canto superior direito temos o menu de três barrinhas que te permite ver todos os capítulos, pesquisar uma palavra em concreto, marcadores e notas que você adicionou ao longo da sua leitura e em opções de leitura você poderá personalizar o texto mudando a fonte para a qual o agrade mais e a última opção é acessível a quem tem dislexia. Essa fonte aqui se chama Open Dyslexic. Ao ativá-la o texto já estará adaptado a quem tem dislexia. Outra opção de personalização também é mudar o tamanho da letra para que seja maior ou menor e o espaçamento entre as linhas. Você também pode mudar a cor de fundo. Quando voltamos para o nosso texto é importante que a gente complete as perguntas dentro das páginas. Quando aparecer um ícone de pergunta, clicamos nela e aqui vamos ler com atenção e selecionar a opção que achamos que é a correta. Vamos a responder e salvar e a nossa resposta já estará guardada. Essa interação que a gente fez é a interação online. Caso você necessite ler offline, se não tiver conexão por um tempo, ou estiver em um lugar em que a rede de internet é instável, recomendamos que você volte ao aplicativo. Aqui na sua estante você tem um ícone para poder baixar o livro que está lendo. Então você seleciona o ícone para baixar. Quando aparecer esse ícone de check é porque ele já está carregado. E você já poderá seguir a sua leitura offline. Mas atenção! Aquelas perguntas obrigatórias do seu plano de leitura não aparecerão na leitura offline da sua estante. Então, quando você voltar a ter conexão, é importante que venha outra vez ao seu plano de leitura, selecione o seu livro e responda as perguntas das páginas que você leu offline. Espero que esse vídeo tenha sido útil e boa aprendizagem a você!